E aí a primeira pergunta é a seguinte, qual a definição de miopatia por estatina? Porque não é mialgia, não é aumento de CPK, é miopatia, é uma coisa mais ampla, né? Então qual a definição? Então essa coisa assim de miopatia ou sintoma muscular por estatina pode ser apenas um sintoma isolado, não necessariamente mialgia, mas uma fraqueza, uma câimbra muscular. A gente pode ter a miopatia propriamente dita quando o paciente tem sintoma e tem a elevação de CPK maior que 10 vezes, o limite superior da normalidade e em casos mais graves a rabdomiólise, que aí é mais raro que a CPK estourada, né? Maior que 40, 50 vezes o limite, varia um pouco de canto para canto a definição e tal. Com risco de lesão renal aguda. Mas veja, a partir daí, a partir dessa definição a gente vai extrapolar e vai começar a definir o que seria então intolerância. Então esse paciente que por miopatia, por mialgia, câimbra, ele vai ter uma mudança no seu tratamento. E qual é o conceito atual da intolerância à estatina? É o paciente que tem uma intolerância completa, seria que não consegue usar nenhuma dose de estatina, certo? Que não é comum, definitivamente. Muito rara, muito rara. Intolerância parcial, que vai ser o mais frequente, consegue utilizar uma dose ou um esquema terapêutico, mas que não é suficiente para alcançar a meta lipídica. Desde que tenha tentado duas estatinas, sendo uma delas na menor dose aprovada para uso. Vamos dar um exemplo? O paciente começou o tratamento com a atorvastatina, certo? A atorva 40, teve sintoma, reduziu para 20, teve sintoma, reduziu para 10, que é a menor dose para uso. Teve sintoma, trocou para rosuva, teve sintoma. Esse paciente, de fato, ele tem intolerância à estatina. E mais uma vez, isso não é frequente. A gente vai falar depois que tem fatores de risco, a gente vai falar na sequência que você tem que ver se não pode estar piorando, o hipotireoidismo não controlado, etc. Mas, assim, importante por quê? Primeiro, existe a dúvida, né, Ícaro? Porque, assim, é o efeito colateral mais frequente. A gente deveria chegar para o paciente e falar, Seu José, estou passando aqui essa remericação para o senhor, mas atenção, atenção, veja se pode acontecer isso, isso, isso. É consensual que a gente deve avisar o paciente que pode ter esse efeito colateral ou não? Controvérsias, controvérsias. É, muito controvérsia porque existe o efeito nocebo. O paciente sabendo que... Explica primeiro o que é o efeito placebo, para lembrar, porque tem estudante de medicina vendo. E o que é o efeito placebo, todo mundo conhece, mas é bom a gente lembrar. E o que é o efeito nocebo, que seria o inverso. Placebo seria o quê? Então, o placebo é o seguinte, o paciente, ele tem, ele refere uma melhora, né, alguma mudança dos seus sintomas com o uso daquela medicação, não por uma ação farmacológica da droga, mas simplesmente pelo fato de ele estar tomando ali algum composto. Uma pílula de farinha da vida. É muito comum em transtorno, por exemplo, depressivo ou ansioso, né? Quando a gente vai comparar lá, deu um inibidor de recaptação X versus placebo. O pessoal do placebo... Vou exagerar. O pessoal do placebo melhorou em 60% das vezes do inibidor de recaptação, melhorou 80% das vezes. Foi melhor. Mas, putz, melhorar 50%, né? Às vezes acontece com dor crônica, com transtorno de ansiedade, depressão e tal. Esse efeito placebo seria o efeito bom. Então, o efeito nocebo, como é que seria? Nocebo é você antecipar o dano. Você me fala que eu posso ter uma dor na panturrilha por estatina, minha atenção fica voltada para aquilo, fisgada na panturrilha foi a simvastatina, certo? Certo. Sem necessariamente ter algum tipo de lesão muscular. Então, o paciente antecipa aquele possível efeito adverso que ele poderia ter. Por isso a controvérsia de falar para o paciente sobre essa possibilidade de sintomas, né? E isso acontece... Eu me lembro que anos atrás eu dei uma aula no Congresso de Cárdi que era sobre efeitos colaterais do beta-bloqueador. E um dos efeitos colaterais clássicos seria a disfunção erétil no homem e tal. E aí eu vi um trabalho muito interessante que era justamente sobre isso. Quando você... Eram três grupos. Um grupo você não dava o beta-bloqueador, né? Dava placebo, da vida e tal, ok. No outro grupo você dava e avisava para a pessoa que ela podia ter disfunção erétil. Aí ia lá para cima, a taxa. E no outro você dava e não avisava e era basicamente igual ao placebo. Ou seja, você falar efeito nocebo, né? Porque o nocebo até seria o efeito da palavra do médico, na verdade, na jogada, né? Outro exemplo de efeito nocebo é aquele negócio. Você está com um paciente com câncer, diagnosticado. Ele tem 90% de sobrevida. A forma que você fala com o paciente é diferente. Uma coisa é você dizer, olha, você tem 10% de chance de morrer. O outro é você tem 90% de chance de curar. É a mesma informação. Mas dependendo se você foca no morrer ou no curar, o paciente pode desabar o espírito ou pode se animar de vamos vencer essa e tal. Exato, exato. O poder das palavras, né? Que muitas vezes a gente subestima isso na hora que está falando com o paciente. A gente não, muitas vezes, perde a empatia de pensar. Se fosse meu pai, se fosse meu irmão, o que é que eu queria que ele estivesse escutando numa hora tão difícil, né? Então serve como alerta. Então é discutível, realmente. Porque se você fala com o paciente, olha, tem risco de doer a perna, de ter fraqueza e tal, isso pode aumentar a chance da pessoa reportar. Imagina aí uma paciente nossa com diabetes, 65 anos, osteoartrose. Qual a chance que essa paciente vá ter uma dor em membro inferior altíssima, né? Por múltiplos fatores. Exato. E aí vai cair sobre a estatina. Mas beleza, então cai nessa definição. Acho que é muito importante esse ponto, porque não é mialgia por estatina. Como você falou, é miopatia. Então muitas vezes o paciente vai dizer, e a gente vai ver onde é que acomete mais, mas é bastante comum musculatura proximal, né? De cintura escapular, cintura pélvica. Às vezes é falta de força. Putz, eu levantava da cadeira tão tranquilo, agora eu tenho que apoiar aqui com o braço, aquela coisa toda. Às vezes é câimbra, como você disse, né? Então, não é aquele diagnóstico que é simplesmente você chegar, a CPK está aumentada X vezes, é miologia, né? É miopatia. É uma coisa muito mais tênue ali, mas que tem critérios que a gente vai ver depois e tal. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo. E se você quiser conferir o nosso conteúdo.